Os tigres são os maiores felinos do mundo e podem pesar mais de 300 quilos. Eles são fortes nadadores e podem nadar até 6 quilômetros. Eles são cruciais para o equilíbrio dos ecossistemas em que habitam, estando no topo da cadeia alimentar enquanto predadores. Os tigres são responsáveis pela regulação das populações de animais herbívoros. Consequentemente, eles garantem a sobrevivência da vegetação e a manutenção da saúde das florestas. Em comparação da força de um ser humano para um tigre, bom, nessa simulação seria o resultado. Essas pessoas foram atiçar um tigre quando de repente... Fica aqui! Olá, fogo vãn! Dois homens em uma moto são surpreendidos por um tigre. Turistas em um safári são quase pegos. 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 E sejam bem-vindos também a ataques e quase ataques de leões e humanos. Imagina você estar em um acampamento e ser surpreendido assim. Turistas em um safári são quase pegos. Atenção em um safári são quase pegos. Atenção em um safári são quase pegos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto